e boa tarde gente aqui olha estou para mostrar hoje uma curiosidade para vocês essa daqui é a mangostim é um enxerto de ponteira que eu fiz deixa eu ver se eu viro aqui para mostrar para vocês aqui olha eu fiz um enxerto da ponteira fiz de garfagem não fiz com cola esse mas cresceu muito essa parte mais verdinha e mais claro que está aparecendo foi tudo que já cresceu esse enxerto está com mais ou menos 70 dias mais ou menos 70 dias eles fizeram dois meses dia 5 dia 5 outros dia 9 né desse mês mas eu queria mostrar aqui para vocês essa daqui é uma mangostim foi feito de ponteira os botões já estão bem crescidinhos aqui olha aqui olha eu vou ter outra essa daqui já foi feito só de um pedaço né aqui ó enxerto de contato aqui a marcação dela mangostim olha também já tá apontando botão tá pequeno ainda mas já dá de perceber aqui outro enxerto também né só de um pedaço aqui a identificação também é uma mangostim foram todos feitos no mesmo dia gente ó já saindo botões só dá um zoom aqui para mostrar melhor para vocês aí olha o botãozinho saindo aqui também deixa eu ver se eu acho outra para mostrar mostrar para vocês ver se tem mais alguma por aqui e aqui e aqui tem outra essa daqui ainda não tá gente eu acho que é só essa aqui que tá faltando sair botões mas logo logo ela tá mostrando botões aí eu quero mostrar outra aqui para vocês aqui olha você quer um enxerto da ev005 ó saindo botões aqui eu tenho o outro também, saindo o botão, então o que eu queria mostrar pra vocês, geralmente quando a planta, digamos a planta de semente, ela está florescendo, os enxertos, mesmo já não estando mais na planta matriz, eles geralmente vão florescer ao mesmo tempo, se vocês tiverem assim como, eu percebo isso, porque como eu vendo enxerto, eu vendo sempre aqui na minha região, vendo aqui mais aqui na cidade mesmo onde eu moro, cidade vizinho, então sempre eu tenho contato com as pessoas para quem eu vendo, os enxertos, e sempre quando estão floridas, o cliente tira uma foto, manda para mostrar, e geralmente a minha planta também da mesma, sempre está com flor também, na mesma época, então os enxertos florescem sempre na mesma época, quando é da mesma flor, como eu mostrei pra vocês, aqui olha, é a TS-43, está com botões, esse aqui é o enxerto, esse aqui foi o primeiro que saiu enxerto, a minha matriz que está lá atrás também está com botões, e eu acredito que esses outros daqui mais uns 4, 5 dias já devem estar também soltando botões, vou mostrar para vocês aqui, olha, nessa outra planta também, essa daqui é uma índigo, entre os passarinhos tão que estão hoje, olha, aqui saindo botões, aqui é uma índigo, eu tirei o material dela aqui, e fiz esse enxerto, olha como é que está esse enxerto, cheio de botões, esse daqui ó, foi uma ponteira, esse aqui eu fiz com cola gente, é, foi uma ponteira que eu tirei, dessa planta aqui, olha, vocês estão vendo que tem um lado que está mais curtinho, né, olha, foi a ponta do galho que eu tirei daqui, e fiz esse enxerto, e olha como é que está aqui, com botões, essa planta também, né, o galho aqui onde eu tirei, também com botões, aí aproveitei, fiz também, esse lado aqui, olha, aliás, essa outra planta aqui, eu sempre gosto de ter mais de uma, olha aqui ó, saindo botões também, esse só saiu ainda nesse galhinho, mas, provavelmente, logo vai estar saindo aqui nos outros, então, gente, é curioso isso, né, mesmo a planta, não estando mais, né, é, ligada, mesmo elas estando, olha, essa daqui está num cavalo, essa está noutra, e essa está noutra, mas elas florescem, geralmente, no mesmo, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que não tenha exceções, né, mas eu já venho percebendo isso já há algum tempo, mas nunca tinha feito um vídeo para mostrar, aqui, olha, é outro exemplo, aqui, olha, cheio de botões, agora não tem nenhuma flor aberta, essa daqui é aquela roxa, aqui, olha, tem outro enxerto, também dela, já noutra planta, olha, também com botões, olha, aqui está abrindo uma flor, começou a abrir, ó, ó, aí aqui, gente, olha, tem outra, essa daqui eu já rasguei, né, para polinizar, olha aqui, ó, florida com botões, aqui embaixo também, eles já estão desbotados, já estão desbotados, já foi rasgados para polinizar, mas tudo florescendo ao mesmo tempo, né, aqui, olha, tem essa outra planta também, para mostrar para vocês, olha aqui, essa florzinha abriu hoje, né, olha como é que está de botões, e olha aqui, a planta matriz dela, olha, também florida, essa daqui é a planta de semente, né, ó, também florida, e aqui, um enxerto, florido também, aqui eu tenho essa outra, olha, a matriz, né, da Santa Claus, Santa Claus simples, ela já está aqui, já no final da floração, mas ainda tem, ó, botões aqui por abrir, eu fiz a desfolhagem nela, olha como é que já estão as folhas, então essa daqui é a matriz de semente, né, matriz de semente, e aqui eu vou ter, é, aqui nessa planta grande, alguns enxertos dela, ó, florescendo ao mesmo tempo, gente, é bem interessante, bem curioso isso, né, ah, olha, aqui tem outra, olha, daquela mesma branquinha lá, que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que a flor já está mais velhinha, então é bem interessante isso, bem curioso, né, olha, a planta que eu falei para vocês, que tem vários enxertos, ó como é que ela está enchendo, olha, de botões, só que ainda não está com uma floração bem mesmo, olha, ali tem uma cor, aqui tem outra, aqui tem outra cor também, só que essa flor aqui, ela não, ela saiu deformada, olha, aqui é uma amarelinha, mas ela está cheia de botões, gente, ó, cheia de botões, aqui, ó, está bem, acho que daqui a mais alguns dias, a gente deve ter outras cores dela abertas, né, então era isso, gente, que eu queria dividir, né, com vocês hoje, e até o próximo vídeo, grande abraço! tchau, 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 tchau Obrigado.